Olá a todos, sejam bem-vindos, venho-vos mostrar mais umas comprinhas que fiz, desta vez no Pingo Doce tive que ir buscar iogurtes, como vos disse há uns dias atrás, tive que ir buscar iogurtes, que na última encomenda que tinha feito online não havia, portanto depois havia quando comprei, não havia quando recebi as coisinhas em casa. Então tive que sair, tive que ir ao Pingo Doce, e trouxe mais umas coisinhas, são pouquinhas coisas, gastei cerca de 30 e poucos euros, 35 euros, portanto vou já mostrar-vos então. Trouxe mais umas frutas, umas maçãs e umas peras, tinham destas alongadinhas, só que não estavam assim muito, muito nudes, assim como eu gosto, que é assim ao toque, assim mais maduras, sabem, assim a ir para dentro um bocadinho, portanto não trouxe muitas, mas também ainda tem fruta em casa. Trouxe um aipu, que também é uma coisa que eu tenho andado a querer comprar, que houve uma menina que me pediu para eu fazer um sumo, para experimentar a fazer um sumo na máquina dos sumos, para ver se ela triturava o aipu, porque ele é assim riginho, não é verdade? Então vou tirar aqui um bocadinho, não é? Para fazer então proximamente um vídeo com, a fazer, a triturar, portanto a fazer o sumo do aipu, para vermos se ela funciona bem também com legumes, porque eu utilizo a máquina, utilizo-a basicamente só com, só com mesmo frutas. Frutas, também uso frutas duras, assim, não é? Que são mais duras e eu nunca tive problema nenhum, ela tritura-me tudo. Agora, legumes, realmente eu não faço, não aprecio muito sumos de legumes, e então por isso é que ainda não a experimentei assim com legumes, ou cenouras, ou assim, que também é duro, não é? Não a experimentei, mas da minha experiência com a fruta, eu acho que ela também se vai comportar bem, mas vamos ver, que eu depois faço-vos um videozinho rápido, a mostrar-vos então, e à menina que me pediu também, como é que ela funciona com o aipu. Portanto, este conjuntinho de aipu custou-me 1,99€, eu penso que são, deixem-me ver quantas gramas é que tem, não sei se ele tem a indicação aqui das gramas, ele estava, o preço é, é que é o preço normal, assim, estava na embalagem, deixem-me ver, está só a data de embalagem e quando consumir, 500 gramas. Estava a olhar mais abaixo e ele estava aqui em cima, 500 gramas. Portanto, aqui assim, da aipu trouxe uma embalagenzinha de crocantes de frango com parmesão e ervas, portanto é peito de frango, e depois tem assim um polmezinho com parmesão e ervas, eu de vez em quando compro, por acaso não estavam, desta vez eu até compro mais quando estão em promoção, assim, para ter, para participar daquelas refeições rápidas, como vos digo sempre, mas desta vez até nem estavam, eu ia à procura de uns que tinha comprado, acho que foi a semana passada, que eram com barbecue aqui em cima, molho barbecue em cima, não tinham polme, eram só molho barbecue e eram tão bons, eu gostei imenso, fiz com, é só meter no forno, portanto, e depois tem assim um aspecto grelhadinho, um sabor grelhadinho e depois, e acompanhei com legumes, fiz com couve-flor cozida, fiz com ar francês, ficou muito bom. Acho que também deve acompanhar muito bem com batatinha frita, mas eu por acaso fiz assim esses e agora estes se calhar vou fazer então com batatinha frita, não sei, já vamos ver. Portanto, aqui assim, os crocantes com parmesão e ervas. Fui buscar então os ditos iogurtes, que realmente estava já a precisar, até porque a data última que tinha de validade já era mesmo a do dia, portanto, e também só tinha um, portanto, era mesmo para aquele dia, eu gosto destes de manhã. E então estes já eram até 30 do 5, só trouxe 3, por ser mesmo até todos, todo o lote que estava lá era todo até 30 do 5, então, depois, pronto, vou ter que comprar para a outra semana, mas, sim, portanto, 1,75€ cada conjuntinho de iogurtes de coco. Estes light and free, que eu gosto tanto, já está difícil gostar de outros iogurtes, estes são muito cremosos, não sendo um iogurte gordo, sabem, porque eles são triplo zero, não é, não sendo gordo, têm quase assim uma consistência, quase como se fosse um iogurte grego, que tem mais gordura, sabem, e eu até comprei outros corpos da anone, que eram os que eu comia sempre, aqueles de morango, de frutos vermelhos, comia quase sempre desses, e achei-lhe diferença já para estes, portanto, dou preferência aqui sempre aos light and free. E há também outros sabores, se não gostarem de coco, também há framboesa, eu acho que também há, não sei se é maracujá, salvo erro, acho que sim. Depois, trouxe mais uns ovinhos, aqui assim, também, para fazer bolos, a princípio, portanto, mais um bolinho a sair proximamente, trouxe uma dúzia de ovos, estes são XL, trouxe três farinhas de pão, já tinham mais um bocadinho de validade, por isso trouxe mais três, elas são a 79 cêntimos, três farinhas, e agora estavam repostas, portanto, já da outra vez que lá tinha estado, também estava todo cheio o expositor, e hoje também estava todo cheio o expositor, portanto, trouxe mais três, mas podia até ter trazido mais, porque realmente havia muitas mesmo, portanto, aqui assim, mas também eu não gosto de ter muitas, muitas em casa, vou comprando assim, pouco e pouco, tenho uma reservazinha, às vezes assim, de seis em casa, e depois vou comprando, porque às vezes já me tem acontecido ter a farinha há mais tempo, ainda está dentro da validade e tudo há muito tempo, assim, ainda tem muita validade, e ela parece que perde determinadas características, não sei se é portar, eu tenho-a num armário, portanto, está ao abrigo da luz e tudo, mas às vezes acontece o pão não crescer, já me tem acontecido, mesmo na máquina, e é o mesmo programa de sempre, e até já me aconteceu em marcas diferentes de máquinas de pão, portanto, eu atribuo um bocadinho aqui às vezes à farinha, por isso gosto de ir comprando assim a 3 e 3, às vezes trago 6 de cada vez, foi o que aconteceu da última vez, assim, que trouxe, que não tinha, já não consegui há um tempo, portanto, vou fazendo assim. Trouxe também mais umas batatinhas fritas, destas, ping doce gourmet, que também são das minhas preferidas, estas são a 99 cêntimos, mais um pacotinho de 3 leite, leite bem essencial, leite magro, mais este conjuntinho, que dá-me jeito assim, às vezes gosto de fazer pudim, faço pudim de leite condensado, com ovos, por exemplo, e leva 200 ml da cor de compro. Geralmente é a igual quantidade de leite condensado e de leite deste, então, geralmente é os 200, gajo só assim um pacotinho, excluo de abrir um grande, pois é que às vezes não compro os de litro, tanto, pelo menos. Depois, silhueta, chato da Lipton, silhueta cavalinha, que é, este é de erva príncipe e gengibre, dois destes, um elegância, o body balance, que é o elegância, e o dude detox da Lipton, eles tinham ainda nesta caixa e também já tinham este, até também já tinham na caixa nova, mas, por acaso, trouxe esta assim para serem iguais, porque não havia o dude detox, não havia na caixa nova, portanto, assim, a caixa no fundo é igual, é assim, só parece um bocadinho mais, assim, esta é um bocadinho mais alta e as outras são, assim, um bocadinho mais achatadas, portanto, mas é igual, o chá é igual. Trouxe um de menta do pingoce, um de camomila também deles e um verde, porque verde só trouxe um mesmo, porque comprei do continente, comprei vários chá verde, portanto, agora tenho para uns dias, portanto, comprei só mesmo mais um, trouxe assim um de cada, pronto, foi basicamente isso, assim, um de cada que eu costumo beber, portanto, menta, camomila e verde. E trouxe um pãozinho também, trouxe um pãozinho destes da Panrico, estes são os familiares, portanto, são os de 750 gramas, 26 fatias, também para ter em casa, a validade também é 7 do 6, portanto, a validade é grandinha ainda, portanto, para ter também, assim, sempre um estoquezinho em casa deste, e de vez em quando apetece, também este pão não é o mais saudável, mas... este é mais saudável, muito mais, mas também, de vez em quando, é com o meu digo, não faz mal a ninguém, não é? E estas passantes rápidas, dá jeito. Depois, degulusei, mas eles tinham o Kinder em promoção, o Kinder Maxi, estava a 1,69€, salvo erro, o Kinder Maxi, portanto, é bom, ele costuma custar 2,30€, 2,40€, esta embalagem de 6, portanto, trouxe um Kinder Maxi, trouxe um Kinder de 8 barrinhas, o normal, 8 barrinhas, este estava a preço normal, não tinha promoção, é um 65 ou 64, também é assim uma coisa, e trouxe um Kinder Delice, que é para comer já, este pão já abri-lo, o Kinder Delice à unidade custa cerca de 65 cêntimos, é só que já não comi há uns dias, há uns tempos, não tenho comprado Kinder Delice, e então foi só assim, para matar 30 soldados, do Kinder Delice, e porque não vi caixas, por acaso, não vi caixas do Kinder Delice, estavam todos à unidade, portanto, trouxe assim um, agora para comer já, quando terminar aqui de arrumar estas coisinhas, também são pouquinhas, é rápidas, é rápido arrumar, por isso, aqui assim, por isso espero que tenham gostado, vim partilhar então aqui estas pouquinhas coisas, que fui buscar, ok? Obrigada por terem assistido, beijinhos grandes a todos e encontramos-nos até amanhã, beijinhos!